Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Glorioso São Sebastião, rogai por nós, dileto e amado ouvinte, hoje, domingo, dia do Senhor. Iniciemos nossa manhã orante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz, por Cristo nosso Senhor. Amado ouvinte, nós precisamos de paz. E a paz só é possível aquela que vem do ressuscitado. Existe uma palavra bonita do Evangelho, lá em João, no final, quando Jesus aparece aos discípulos e diz Eu vos dou a minha paz. E a gente reza esta oração ali depois do Pai Nosso, antes do abraço da paz. Nós necessitamos de paz. A paz é fruto da justiça, é fruto do bem, é fruto da dedicação do espírito humano em favor do outro, em favor da sociedade, da coletividade. São Sebastião é um modelo de cristão que enfrentou a desonestidade, a monstruosidade de um império pagão dando a sua vida e São Sebastião não imaginava que o seu testemunho iria fecundar os séculos. Dois mil anos depois nós estamos aqui lembrando desta figura cristã, mártir, santo que deu a sua vida contrastando tudo aquilo que o Império de Roma fazia de mal e queria colocar como manipulação do povo. Não deram conta de manipular a cabeça de São Sebastião, sua mente e o seu coração. Todos nós somos chamados a sermos livres. Se Jesus te libertar, você será verdadeiramente livre. O maior tesouro que nós temos na nossa vida é a nossa liberdade. E a liberdade sempre corre risco. A nova ordem mundial, ela vem para tirar a liberdade das pessoas. Basta olhar, por exemplo, a China, que é um país que já tem todos os caracteres e modalidades da nova ordem mundial. Total controle. Liberdade zero. Ninguém é livre ali. Se você foge do esquema do poder, você já está sendo visto, inquirido, como alguém, como pessoa não grata. Esse é o perigo. A liberdade tem um valor inexorável. Eu já citei aqui no programa uma vez, e volto a repetir, uma sessão de júri, que, ao concluir, o réu foi sentenciado a vários anos de cadeia. E o juiz, ao ler a sentença, diz para o réu, hoje você perdeu o que é mais precioso ao ser humano, a liberdade. Que triste, quando se perde a liberdade. E hoje se quer, a todo custo, quebrar o direito da liberdade. Inclusive, aqui no Brasil nós já vivemos sinais de perigo, de quebra da liberdade. Você já não pode estar falando tudo o que você deseja falar. Não pode criticar certas instâncias, certas realidades, que você pode receber retaliações. O mundo sempre foi assim. A paz, ela vem da justiça. E o princípio da justiça está na liberdade, no livre-arbítrio da pessoa humana que precisa ser respeitado. E, ao lado disso, se tem o escopo da lei para regular o mau uso da liberdade. Mas nós precisamos ter o nosso direito de ir e vir, o direito de culto, o direito de testemunhar a nossa fé, o direito à propriedade privada, o direito de manifestar os nossos pensamentos e assim por diante. Do contrário, nós não vamos alcançar a verdadeira paz que vem da palavra de Deus. Porque onde há o conflito, onde há a injustiça, não há paz, há sofrimento. Que Deus nos ajude a viver, sob o olhar de São Sebastião, tempos de esperança. Nós precisamos acreditar nesses tempos de esperança. E cada um viver isso, a começar pela família. Nossas famílias estão enfraquecidas, doentes. Quanta fraqueza entrou no mundo, entrou nas famílias nos últimos tempos. As famílias sofridas, angustiadas, sem liberdade. Onde os pais se tornam reféns dos filhos. Onde os jovens não têm mais aquela pureza que precisa ter, porque já foram totalmente desconstruídos pela propaganda enganosa da moda, da cultura falsa, das ideologias na universidade, nas escolas e por aí vai. Os tempos são desafiadores, mas são tempos também de muito testemunho. Nós precisamos de muitos jovens, como São Sebastião, para dar testemunho da sua fé e da sua consciência reta e santa. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos à palavra dele para concluir a nossa meditação e fazer a nossa oração a São Sebastião. O Evangelho de hoje é João 1, 35, 42. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. É tão bonito esta passagem porque a gente pode ver aqui a importância da pedagogia, do conduzir pela mão, o pedagogo. André leva seu irmão Simão a Jesus. E Jesus o escolhe como pedra fundamental do colégio apostólico, como primeiro papa da igreja, para conduzir o início do novo Israel que é a igreja. Todos nós somos chamados pelo batismo a sermos pedagogos da fé. Alguém que leva as pessoas a Jesus. É a evangelização que tanto precisamos nos nossos tempos. Uma evangelização eficaz, fecunda, profunda. Uma evangelização que leva as pessoas à experiência de Jesus. Isso acontece dioturnamente na igreja. Nós temos tantos leigos e leigas religiosos, religiosos, diáconos, seminaristas, sacerdotes, bispos, lideranças que todos os dias evangelizam através de programa de rádio, através da missa na televisão, através das pastorais, dos grupos, da catequésia, da liturgia. Assim, Jesus está sempre acontecendo, sempre sendo testemunhado para os corações. É o mandato missionário do Senhor. Você que me escuta agora é chamado a ser um pedagogo, alguém que pega uma pessoa pela mão e leva a Deus. É a evangelização, é você anunciar, dar seu testemunho, falar do amor de Deus, ler a palavra de Deus para as pessoas, rezar o terço na casa das pessoas, levar as pessoas à igreja, visitar os doentes. São tempos exigentes que necessitamos de falar de Deus para as pessoas. Nós vamos ter que re-evangelizar muita gente que fugiu da igreja por causa da pandemia. Gente que está escondida, que nunca mais saiu de casa, que estão aí fechados, porque foram bloqueados pelo medo, pela histeria da grande mídia, e agora estão anestesiados, angustiados com medo. Tenha seus cuidados, sua higiene, e não deixe de ir à missa. Na igreja ninguém se contamina. As nossas igrejas estão sempre preparadas, tudo para fazer a higiene das mãos, o pessoal fica no certo distanciamento, a missa não dura muito. Nós não podemos ficar correndo de Deus. Nós precisamos ir aos braços de Deus e mais do que isso, levar outras pessoas. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Vamos pedir a São Sebastião a intercessão dele para que nós possamos vivenciar a experiência do Cristo vivo em nossos corações e nunca desanimar nessa caminhada da nossa fé. Vamos agora à oração da nossa novena. Glorioso Mártir, São Sebastião, testemunha do amor de Deus, soldado de Cristo, intercessor nosso junto a Deus e testemunha viva do amor a Cristo. Pedimos vossa intercessão junto a Cristo, nosso Salvador, por quem derramastes o vosso sangue. Glorioso Mártir, São Sebastião, que vivestes a máxima da caridade cristã, doando seu sangue e martírio por amor a Deus e aos irmãos, interceda por nós a Cristo, para que aumente em nós a prática da fé, da esperança e da caridade. Glorioso Mártir, São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra, interceda pelos que estão contaminados com o vírus da Covid-19 e pelos agentes de saúde que cuidam dos infectados, médicos, enfermeiros, atendentes e agentes de socorro e segurança. Interceda pelos cientistas, para que produza os medicamentos e vacinas adequados para dar fim a esta pandemia dolorosa. Glorioso Mártir, São Sebastião, protegei nossas plantações e nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem, para o bem de todos, a fim de termos um ano de fartura. Intercedei a Deus por uma graça particular para mim, Senhor, e pelo ouvinte que me escuta neste momento através de São Sebastião. E defendei-nos em fim do pecado, que é o maior mal causador de todos os outros males. Assim seja. Amém. Pela intercessão do glorioso Mártir, Deus e a proteção de São Sebastião. Até amanhã, segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Diocese de Formosa, Goiás, 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 Goiás. Amém.